Azimiro de Almeida Neck o respondeu pelo homicídio de Moisés Fernandes, morto em 2011 na comunidade de Linha Bahia, no interior de Chopinzinho. O júri entendeu que este foi um homicídio privilegiado e sentenciou o réu há quatro anos em regime aberto. Apesar de não ficar detido, Azimiro terá que se apresentar todo mês ao fórum. O crime ocorreu após um desentendimento no pavilhão da comunidade. Moisés estava deixando o local quando foi atingido na cabeça por uma bocha. Ele tentou sacar de uma faca que possuía na cintura quando outra pessoa entrou na briga, tomou sua faca e o atingiu por diversas vezes no pescoço e abdômen. A vítima foi socorrida com vida pelo próprio cunhado, mas morreu a caminho do hospital. A defesa do Léo alegava legítima defesa, mas o júri qualificou o caso como homicídio privilegiado, quando o crime é cometido após injusta provocação ou sob influência de violenta emoção.